Música Falei-me a pergunta da praxe, como é que correu este concerto aqui em Estremoço? Correu muito bem, mas eu vou passar a palavra ao meu colega, porque ele está louco por falar. Fala o Tiago, o Tiago fala. O concerto foi muito bom, nós já cá tínhamos estado há 3 anos e igualmente, da mesma forma, correu tão bem há 3 anos e acho que este ano ainda correu melhor. As pessoas aderiram bastante, que é o esperado da nossa parte e acho que a missão foi cumprida e esperamos obviamente voltar cá e termos casa cheia e as pessoas a cantarem e divertirem-se e irem de coração cheio para casa. Para os Amor Eletro já caiu o Carme e a Trindade, já houve uma revolução, o que é que vem aí? O que é que vem aí? Vem mais música com certeza, estamos agora a compor o nosso terceiro disco, hoje já puderam ouvir um dos temas novos e uma versão nova também, que ainda não temos em disco nenhum. Olha, não sei, não posso responder e mesmo que soubesse onde poderia dizer, ainda é muito cedo, mas não sei, acho que depois de uma revolução, de que caiu um Carme e a Trindade, provavelmente vem a bonança. O prazer da música continua ao mesmo como no início? Continua, tu és um ser humano, tens emoções diferentes em cada concerto, não é? Portanto, todos nós, é papai. Se eu não consigo falar a sério, papai, que má onda! Não, mas estava a gostar do conceito dela do ser humano. Não, estás a dizer que ainda se sinta a música da mesma forma. Todos os dias são diferentes na tua vida, não só na música como na tua vida pessoal. E eu acho que o que acontece com os Amor Eletro é que quando nós nos juntamos, há uma energia qualquer entre nós que nos faz estar juntos em palco. E na música, portanto, a música faz parte da nossa vida, sempre fez, sempre irá fazer, e é isso que nos faz felizes, portanto, estejam connosco, para sempre. Muito obrigado. Obrigada. Boa sorte para o podcast. Obrigada, para ti também. Obrigada. Se não. Se não.